O caráter, da índole, do Neymar e do grande coração que ele tem. A pergunta foi sobre quando ele chegou no PSG e se ele está... Eu não o conheço personalmente, mas conheço pessoas que o conhecem e Neymar tem um grande coração. Então, eu acho que o sentimento é verdadeiro. A gente fala muitas coisas sem saber. Às vezes se fala muito para vender coisas que não são verdadeiras. E eu acredito muito que Neymar pode dar muito para o PSG e quer estar feliz aí. Adrenalina, domingos 10pm. Participa em Imagen Televisão.